Café com Informação A entrevista com o ministro José Disseu, por sua passagem em Teresina, foi tão interessante que nós resolvemos fazer dois programas Café com Informação. Claro, ele lançou o livro em Teresina. O livro, como ele já contou no primeiro programa, faz relatos da sua vida desde o combate à ditadura nos anos 60, desde o seu exílio, conta sobre o seu exílio, conta a volta que ele esteve aqui sem identidade, quer dizer, sem ser reconhecido, até a abertura política em 79. Eu volto aqui a conversar de novo com o ministro Disseu sobre exatamente a questão da eleição de 2018. O Bolsonaro ganhando. O senhor já disse no primeiro programa que é um retrocesso. Mas o que significa, não só para o país, mas para o Brasil e suas relações lá fora, no exterior? O Brasil vai se alinhar com o que há de mais direitista no mundo, até porque ele quer criar uma internacional de direita. Ele pode criar uma internacional de direita, os outros não podem criar. Porque existe internacional socialista, democrata cristã, populista, que são os partidos populares. As bancadas no Parlamento Europeu são por blocos socialista, popular, socialdemocrata, de direita, liberais. E ele vai isolar o Brasil no mundo, porque qual a política externa dele? Alguém sabe qual a política externa do Bolsonaro? A nossa o Brasil conhece, foi exitosa. O Lula era respeitado, o Brasil era respeitado, nós participávamos de todas as negociações. O Brasil estava se transformando em um grande... As exportações do governo Lula foram multiplicadas por 10. Mas, o Brasil se transformou nos maiores exportadores de carne, alimentos, minerais do mundo e manufaturados. E começava a exportar, como eu disse já, tecnologias, serviços e capital. Então, eu acredito que nós não podemos permitir isso. É improvável que o Bolsonaro vença essa eleição. A rejeição dele é muito alta. Eu acho que o sentimento democrático vai acabar predominando em amplos setores do eleitorado. O Haddad é um candidato que, como o Lula foi, que garante o diálogo, garante que o Brasil será governado com base na Constituição, mas não suprapartidário do programa de governo, como diz o ministro Barroso. Porque o ministro Barroso, ele fez um... Do Supremo Tribunal. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e disse que... Porque o ministro Toff tinha dito... Ele fez um contraponto ao ministro Toff, na verdade. O ministro Toff tinha dito que quem vencer, leva. Ele disse, leva, mas tem que seguir as regras do jogo e tem que respeitar as minorias. E disse mais depois. Tem que ter um governo... Tem que ser um governo superpartidário. Não. Se é um governo superpartidário, se quem assumir, decidir fazê-lo. Porque quem ganha a eleição é para aplicar o seu programa, não o programa superpartidário. É para aplicar o seu programa. Se no segundo turno você discutir com os aliados, você faz mudanças no teu programa, aceita as propostas dos aliados. Agora, esse programa aprovado nas urnas pode ser levado à execução pelo presidente. O que depender do Congresso, vai para o Congresso. O judiciário não tem nada a ver com isso, com o programa de governo. O judiciário tem que parar... Está sempre fazendo o chamado ativismo judicial. Tem que parar de se intrometer nos assuntos legislativos, executivos e de usurpar atribuições constitucionais do legislativo. E o mais grave, atribuições executivas, administrativas. Porque quando o ministro do Supremo, que é de novo o ministro Barroso, muda um decreto presidencial do indulto, ele está usurpando um atributo exclusivo, discricionário do presidente da República. Ali era contra a Lula? Foi contra a Constituição, que é mais grave. Muito mais grave, porque a Constituição não permite isso. Então, essa questão de qual será a situação do Brasil se venceu o Haddad, será como foi o governo do Lula. Nós conhecemos o governo do Lula. Agora, a pergunta que já fizeram... Você conhece o presidente que fez mais diálogo que o Lula, mais consulta, reuniu mais com os empresários, reuniu mais com os sindicatos, com as entidades? Essa pergunta é bem recorrente, já ouvi por aí. Com tudo que o PT já é acusado, quem garante que o Haddad não fará a mesma coisa? Mas falar o que o Lula fez, a mesma coisa que o Lula fez. Criou 20 milhões de emprego, tirou 40 milhões de pessoas da miséria, abriu a universidade para os trabalhadores. Teve um olhar estratégico para o Nordeste. O Lula não apenas deu condições de crédito, o Lula, a transposição, a transnordestina e todas as obras portuárias de eletrificação que foram feitas para o Nordeste. E todo o impulso que ele deu para o crescimento do Nordeste, principalmente para que o trabalhador tivesse acesso ao emprego, para que o pequeno proprietário tivesse acesso à cisterna e para que houvesse crédito. E o Bolsa Família e a Previdência e o aumento do salário mínimo criou um mercado interno que impulsionou o Nordeste. Então, o Haddad vai fazer a política de desenvolvimento, de fortalecer o mercado interno, de ter crédito. Porque hoje os empresários estão reclamando o quê? O governo está cortando todos os programas que existiam, só que a atividade econômica, quase um terço dela, depende disso, do governo, do investimento do governo. Em todos os países do mundo, não é só no Brasil. Você acha que a indústria bélica nos Estados Unidos, a indústria de ponta tecnológica nos Estados Unidos, sem o Estado americano existiria? Você acha que os Estados Unidos teriam os mercados que tem no mundo, sem o poder político e militar que os Estados Unidos tem, teriam acesso ao petróleo barato como teve durante 60, 70 anos, pagando uma miséria pelo petróleo e recursos minerais e alimentos dos outros países? Porque esses impérios, vamos lembrar que eles se construíram no colonialismo, explorando outros povos, para não falar da escravidão no passado. Então, a questão é que nós já mostramos como governamos no Brasil. Eles criaram esse mito, que na verdade é uma infâmia, que o governo do PT, e muito trabalhador acredita, que o governo do PT foi um governo de corrupção e que tudo que tem no Brasil agora é culpa do PT. Eles, com a crise política do impeachment, agravaram a recessão e levaram o país à situação. O país não estaria nessa situação se o Estado Unidos tivesse continuado a governar. Porque se for fazer impeachment de presidente, por causa de erro, o Fernando Henrique fez câmbio fixo, dobrou a dívida pública, aumentou a carga de 6%, teve o apagão, faliu o Brasil duas vezes. Ninguém pediu para fazer impeachment do Fernando Henrique. E quando propuseram no PT, nós derrotamos em 99, em Belo Horizonte, no Congresso do PT, o Fora FHC. Porque eles falam, não, mas um ou outro escreveu um artigo na imprensa para o Tarso Genro pedindo a renúncia do Fernando Henrique, outros pedindo impeachment. Eu falei para o Lula, vamos deixar claro que se aprovar isso, eu estou fora da presidência. Eles elegem, eu vou para o presidente. Vencemos. Vencemos. Então, não é pretexto para te roubar um presidente, porque ele comete erros. Ela não tomou uma medida antidemocrática, não fugiu da Constituição. A história ficou as pedaladas. Essa é a história das pedaladas. Todos os governadores, todos os prefeitos, todos os ex-presidentes, não tinha nada de crime de responsabilidade. Tanto é que ela não está, ela não perdeu o mandato, porque não há nenhum crime, não houve crime de responsabilidade da Dilma, na verdade. Mas foi um caso indédito, aquele o Levan Dócio, presidente do Supremo, presidente da sessão, ter preservado os direitos políticos dela. Porque ela não foi condenada por corrupção, ela não foi condenada por crime. Essa coisa da pedalada não existe, isso aí é uma ficção que inventaram. Ministro, quem ou o que o senhor apontaria como causadores ou causas desse fenômeno político do populismo de direita, que no caso aí é representado pelo candidato Bolsonaro? O que houve? O golpe, o impeachment da Dilma, a Lava Jato. A corrupção sempre foi usada politicamente no Brasil, contra o Getúlio, o Mar de Lama. Jânio Quadro não ia acabar, varrer a corrupção no Brasil. Jânio Quadro era um homem honesto, era um político honesto, uma piada. Collor não ia caçar os marajás. O golpe de 64 não foi contra a corrupção. Eles transformaram. O principal problema do Brasil é a desigualdade. O Brasil é rico, desenvolvido, tem uma base tecnológica industrial. O Brasil tem um dos maiores mercados internos do mundo. A distribuição da riqueza e da renda é desigual. E os juros e a estrutura tributária agrava isso. Esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil é o racismo, é o preconceito, é não aceitar a diferença. É a tentativa de introduzir no Brasil o fundamentalismo religioso, que é grave. E principalmente o conflito religioso. Isso que é grave. O Bolsonaro representa um retrocesso de 50 anos. Porque eles querem censurar a exposição de arte, música. O Jânio Quadro censurou a minissaia, o Briga de Galo. Quer dizer, o Jânio tem essa vantagem de que ele é ridículo. Mas o Bolsonaro também é ridículo. Mas não, o Hitler também, o Mussolini, se você ver as cenas, eram ridículos. E o grave é que tem uma base social. E o grave é que a elite financeira está namorando, dormindo com o inimigo. E o Bolsonaro. É, porque a própria mídia tem que tomar cuidado. Porque depois vem a censura, como vem na ditadura. Foi fácil fazer o apoio à ditadura para eles. Porque eles já queriam dar o golpe no Jango há muito tempo. Não queriam dar posse para o Juscelino, queriam derrubar o Jango. Digo a imprensa de São Paulo, por exemplo, o Estado de São Paulo. E mesmo a família Marinho e o Globo. Sempre quiseram. Terminaram com a censura. Então, essa questão do Bolsonaro também é falência do PSDB, do DEM. Agora, e por outro lado, eles estão pagando pelos que fizeram. Porque hoje o PT é o partido de menor rejeição, maior aceitação. O Lula venceria a eleição no primeiro turno. O Haddad tende a vencer essa eleição. O PT vai ser o partido mais votado para a Câmara. A rejeição do Bolsonaro é maior que a do PT, porque fala em antipetismo. Não existe antipetismo. Existe eleitor que não vota no PT, porque como não vota no PSDB, como 45% vota em nós. Não vota no PSDB e no DEM. Não se pode, então, dizer que há uma divisão. O Bolsonaro de um lado, o Fernando Haddad do outro. O Brasil... O ódio contra o PT de um lado. Não, não. O que está se discutindo... Querem transformar a discussão no Brasil entre o Bolsonaro e Haddad, o ódio contra o PT, e precisa evitar os extremos, mas a discussão é outra. Qual é a proposta que o Bolsonaro está fazendo para o Brasil política? Nenhuma, de reforma política. O PT faz. Qual é a proposta para garantir as liberdades no Brasil? O PT defendeu as liberdades, lutou contra a ditadura, e o Lula governou em liberdade, e a Dilma também. Aliás, tanto que o Congresso fez o impeachment dela, e ela nunca ergueu a mão contra isso, nunca reprimiu uma manifestação. Agora, o Bolsonaro está pregando a volta ao totalismo. A outra diferença, nós temos um programa contra a política econômica do tema, é outra. Nós vamos acabar com isso, de parar a minha casa, a minha vida, certo? De desvaziar o Bolsa Família, de desvaziar a lei orgânica de assistência social, de desvaziar o serviço público, saúde, educação, de cortar, cortar gastos, austeridade. Vamos baixar o juro, porque precisa baixar o juro no Brasil, fazer a reforma tributária. O Bolsonaro não está propondo isso, ele queria fazer imposto de renda de 20% para todo mundo. O outro disse que vai acabar com o décimo terceiro. Nós queremos garantir os direitos trabalhistas. O outro que o senhor se refere é o vice-presidente. É, o vice-presidente dele. O Morão. O Morão. Já falou que a tragédia do Brasil são os filhos criados pelas avós, pelas mães, sendo que um terço da cabeça de família do Brasil são mulheres. E eles mesmos militares, parte deles foram criados e as avós devem ter lavado roupa, limpado o chão, cozinhado para fora, para eles estudarem no colégio militar. Isso mostra que o Bolsonaro e o vice dele são um perigo, uma ameaça à democracia, às liberdades, à diferença. O Brasil lutou muito para que a mulher tivesse direitos. A mulher não votava até 34, a mulher não podia ser, não tinha vida civil, dependia do marido. Agora vem um retrógrado como o Bolsonaro e o Morão, pregar, na verdade, uma coisa, além do ódio contra os homossexuais, além do racismo que ele já expressou com os outros países, ele fala dos outros países que não são brancos, de uma forma que revela o racismo dele. Então, além da pauta econômica dele ser, que eu falo, arrasa a quarteirão, que devou a Argentina a situação que está, é só olhar, tem ainda a questão gravíssima das liberdades individuais, da liberdade de expressão e da diversidade cultural que é parte do nosso povo. E das diferenças também, que as pessoas nascem diferentes. É um absurdo isso. É um perigo grave. Nós estamos entrevistando o ex-ministro José Guisseu. Nós voltamos já. Café com Informação De forma segura e planejada, a ação do SESC chega a Oeiras, aproveitando o potencial turístico da primeira capital do Piauí. E na bagagem, uma nova opção de hotelaria e lazer, gerando milhares de benefícios que levam mais felicidade. Benefícios que não ficam só na cidade, se espalham por toda a região. É o SESC que cresce junto com você e vai chegando a todo o Piauí. SESC Fê Comércio, presente em todo o Piauí. Parnaíba, berço dos comerciários. Aqui o SESC construiu o Centro de Atividade SESC Beira Rio e o Centro de Atividade SESC Avenida. E recuperou o prédio histórico da União Caxeiral, inaugurando o Centro Cultural SESC Caxeiral. Benefícios que não ficam só na cidade, se espalham por toda a região. É o SESC que cresce junto com você e vai chegando a todo o Piauí. SESC Fê Comércio, presente em todo o Piauí. Todo ano é a mesma alegria. As escolas e creches da Prefeitura estão recebendo quase 90 mil alunos para o ano letivo 2018. Estamos prontos. Vivendo esse reencontro feliz, lembramos o trabalho feito e confiança depositada. Nossa rede já conta com mais de 300 unidades. Muitas estão novinhas. Outras passaram por reformas, ampliações, modernizações, ganharam melhoramentos como fazemos todo ano. Mais de 10 mil colaboradores entre profissionais de educação como professores, pedagogos, diretores de escolas que dão vida ao ensino. Recebem os alunos com a mesma alegria. Profissionais que fazem uma educação premiada. Eles trazem a marca das nossas escolas estampadas no rosto. O sorriso de bem-vindos. Escolas da Prefeitura. Professores ensinam, alunos aprendem. Secretaria Municipal de Educação. Prefeitura de Teresina. Franzé Brito Seguros. Credibilidade e compromisso. Café com informação. O segredo de um sono tranquilo e perfeito está na tecnologia dos colchões Onix. Confortáveis e com qualidade comprovada. Os colchões Onix rendem grandes momentos de descanso e as melhores noites de sono. São variados modelos em colchões. Tudo com qualidade testada e aprovada pelo Imetro. Colchões Onix. A tecnologia do prazer. Bom, estamos de volta e entrevistando o ex-ministro José de Seu, que se encontra em Teresina lançando o seu livro de memórias. A eleição de, eu não direi do Bolsonaro, vamos falar do Haddad. Ela representa o fim desses líderes que começaram nos anos 60, Fernando Henrique, José de Seu e tudo. Você é puta essa liderança? Não, nós temos um problema biológico. O Zé de Seu não, o Zé Serra. Não, tudo bem. O Zé Serra e o Fernando Henrique são outras. Eu sou uma geração posterior. Eu entrei na faculdade em 1965. O Fernando Henrique já era professor. E o Serra estava saindo. Ele deixou a presença da Uni e sairia da universidade. Ele foi estudar e terminar no exterior, no exílio, que foi obrigado a ir para o exílio. Não porque ele queria. É uma geração realmente que está, já até biologicamente, mas isso não quer dizer nada porque tem líderes mundiais que exerceram a presidência e o governo com 80 anos e foram grandes estadistas em seus países. Eu diria que há uma crise no sistema político brasileiro porque ele precisa de uma reforma política. Não pode o financiamento hoje ao poder econômico, que agora está se comprando voto no país todo. E se autorizou outro absurdo que a justiça fez. Cada candidato podia financiar 10% da sua campanha. Ele autorizou a financiar tudo. Então, o poder econômico dominou a eleição. A justiça eleitoral tirou a doação do ex-jurídico. Jurídico. E está deixando só para o doação pessoal. Esse dinheiro está saindo pelo ralo também. Esse dinheiro é de empresa. É deles. Eles são donos de empresa. Eles são empresários. Não é pessoa física. Eles podem tomar empréstimo. A empresa pode adiantar para o labor e para eles. Eles podem vender ações. Pode vender bens, propriedades. Isso é um absurdo. Eu digo isso. Grande parte do problema brasileiro é reforma política, que precisa tirar o dinheiro da eleição, simplificar. Porque o voto uninominal, cada candidato é uma campanha. É isso que encarece a eleição. Tem que ser voto em lista ou distrital misto. O que existe em vários países funciona. Então, é representativo. Ah, ministro. Cada eleição existe a legislação casuística. Eles parecem que votam para aquele momento, aos interesses daquele momento. Como fazer uma reforma política com um congresso desiniciado desse? A presidenta Dilma deu a solução a acusar ela de autoritarismo, que era uma constituinte convocada porque o povo decidisse qual reforma política o Brasil precisa. Isso é risco para todos os partidos. Não quer dizer que vai ganhar as teses do PT, que vencerá as teses do PT. Venceria. Não quer dizer. Mas, acusaram. O Lula tentou fazer uma reforma política depois do chamado Mensalão. Tentou. O Congresso não deu ouvidos. O Márcio Tomás Bássio e o Taxo de Gênero percorreram os partidos, as entidades, a mídia. Mas, o Henrique Fontana, que é gaúcho, deputado federal, foi líder nosso do governo da presidente Dilma, passou um ano e meio fazendo concessões para fazer alguma reforma. E depois aprovaram essa de última hora, que evidentemente é uma reforma para os deputados e senadores atuais. Eles não vão fazer uma reforma contra eles. Aí é pedir demais também. O Temer alega que não conseguiu a reforma da Previdência por conta do Congresso, por conta dos interesses localizados. Quem parou a reforma da Previdência foi a magistratura, a Polícia Federal, o Ministério Público. Eles deram o golpe de morte na reforma da Previdência. Para mudar seus privilégios. A incapacidade do governo de negociar, porque o governo começou com uma reforma que era contra o trabalhador rural, contra a lei orgânica de assistência social, contra a terceira idade, as pessoas da cidade especial. Uma barbaridade. Misturou tudo. Em vez de tratar só do serviço público. Mas por que não trata o serviço público? Por causa dos militares, por causa da magistratura dos juízes. Eles não aceitam. Eles querem ficar fora. Eles não querem se aposentar com o teto da Previdência e contribuem para um fundo complementar. Porque quem quer se aposentar para além do que ganha, pague 11% pelo que ganha. Ou 22% em determinadas situações. Se eu ganho 30 mil, eu tenho que pagar 22% sobre isso. Ou 30%. Eu quero aposentar com 30 mil porque é de partição o sistema. Não é um sistema de capitalização. Não é um pecúlio. Não é um sistema de poupança. É um sistema de partição que existe no Brasil. Agora, o servidor público no Brasil aposentava e quem arcava com tudo é o orçamento da União. Orçamento da União não. Cada um que pague imposto. Cada um de nós. Cada família. Cada empresa. Isso não pode ser. Tem que ter um sistema que se aposente todo mundo. Seja um único sistema com 10 salários mínimos, por exemplo. Então, põe. Ou 5 salários mínimos. Daí para frente, cada um contribui. Com o fundo de previdência público ou privado. O que não pode é o orçamento da União, porque o orçamento da União tem que cuidar da terceira idade, cuidar da criança, cuidar da saúde e da educação, da segurança e da justiça. Não tem que cuidar da renda daqueles que já têm na renda nacional uma participação elevada. Porque no Brasil, quem ganha acima de 10 salários mínimos tem que se considerar um privilegiado. Porque é. Só vê a renda média aqui no estado do Piauí, que era R$ 200, hoje é R$ 1.400. O governador também relatava esses três avanços do estado. O IDH, da educação e esse da renda média do estado. Porque avançou muito na educação, saiu do penúltimo lugar para o 16º e avançou muito em termos de expectativa de vida, que já está chegando a 75 anos daqui a alguns anos, que é um avanço extraordinário para o Piauí. Nós não podemos achar que quem ganha 5, 10 mil reais no Brasil é normal. A maioria ganha menos de 2, 3 mil reais. Precisa do estado. Porque esse é outro erro do eleitor. Quem precisa do estado é o povo trabalhador. Quem tem renda no Brasil e vive de rentismo, de juros altos, quase não paga imposto, não precisa do estado. Pode pagar seguro-saúde, pode pagar educação para os seus filhos. Aliás, cada dia é mais difícil, né? Porque a crise, quase ninguém está conseguindo pagar as contas agora no final do mês por causa da estagnação econômica. Ministro, no eventual governo do Fernando Haddad, qual seria o papel do José Guisseiro? Nenhum. Nem na campanha, nem no governo. Eu já encerrei a minha vida como dirigente partidário. Pelo que falo aí, você é um verdadeiro eminência par. Não, não sou eminência par de nada. Manda mais do que eu estivesse no carro. Eu dou a minha opinião. Eu viajo pelo país como eu sempre fiz. Faço conferências, palestras, reúno com a militância, dou entrevistas. Até porque eu estou divulgando o meu livro, Memórias, volume 1. E estou pretendendo que leiam. Que pelo menos milhares, dezenas, centenas de milhares de brasileiros e brasileiros leiam o meu livro. Mas não tenho o objetivo de participar em governo e nem voltar para a direção do PT. Até porque sou totalmente favorável a uma renovação no PT geracional total. Que os jovens assumam o poder no PT. Aliás, existe um grupo, inclusive, que se chama Chutando a Porta. Porque, às vezes, para você entrar na direção dos partidos, a porta fica trancada. Quem está lá não quer sair, não. E está na hora do PT se renovar, se reinventar. Se renovar, se reinventar. O PT faria a meia-culpa de todas essas coisas que foi acusado? Veja bem, o PT tem que, em primeiro lugar, mostrar para o povo brasileiro o que ele fez para o país. Erros todos cometem, todos os partidos. Eu sinto sempre a Igreja Católica. Se fosse julgar a Igreja Católica pela Inquisição, pelas Cruzadas ou pela pedofilia, ela seria condenada ao fogo do inferno, vamos dizer assim, para usar uma figura bíblica. Se fosse o Velho Testamento, Armagedon, se fosse o Velho Testamento. Como nós estamos no século XXI, é preciso... O PT errou e está, nesse momento, fazendo campanha eleitoral dentro do fundo eleitoral sem caixa dois. Pode olhar a pobreza das campanhas do PT, como ela está no teto de gasto. E o PT quer reforma política. Reconhece que houve caixa dois, reconhece que as empresas financiavam as campanhas de todos os partidos. A hipocrisia é dizer que é corrupção do PT. Agora, você conhece o PT do Piauí, os telespectadores conhecem. Me aponte um vereador, um prefeito, um deputado do PT, um dirigente que se enriqueceu na política. Não tem, não tem. Nós nunca fizemos isso. Outra coisa é financiamento de campanha. Tem alguns sinais de exteriores aí. Mas aí, exceções, como tem em todas as atividades humanas. Você não encontra uma atividade humana, porque às vezes eu vejo campanha de alguns sindicatos aí, de profissionais contra a corrupção, a maioria não paga imposto de renda. É muita hipocrisia. Você sabe que é o cartaz que mais apareceu nas manifestações em São Paulo contra o presidente Dilma, além da abaixo da PEC 33, acho que era 33 a PEC, né? Sonegação não é corrupção. Que era do povo da Fiesp, do Pato, entendeu? Então tem muita hipocrisia, porque nas empresas tem muita corrupção no Brasil e ninguém fala disso. Quando uma empresa quebra, aí aparece, essas grandes empresas quebram, aparece a corrupção. Nos bancos, esses bancos que faliram, agora faliam lá no Rio, a família sempre fica com o patrimônio. A editora abriu, demitiu 800 funcionários, fez a recuperação judicial, demitiu sem comunicação oficial. Eles não têm direito nem ao seguro-desemprego. Nem ao fundo de garantia. Ou seja, as famílias vão... Pouco tempo antes eles separaram o setor educacional deles, venderam por bilhões e o patrimônio deles é mais de 10 bilhões de dólar. E fica por isso mesmo, entendeu? Então, encher a boca para falar contra a corrupção no Brasil, principalmente contra o PT, nós não podemos aceitar mais isso. Eu não deixo passar nunca isso. O José de Seu se sente injustiçado, principalmente por essas últimas coisas da Lava Jato? Veja bem, agora acabou de ter um julgamento no TRF que é simples explicar para o telespectador. A Petrobras foi absolvida, disse que não houve nem fraude, nem direcionamento da licitação, nem superfatoramento. A empresa que era acusada de fazê-lo, a corrupção na Petrobras, foi absolvida. O acionista e o diretor da empresa. O consultor que era acusado foi absolvido e os 7 milhões que ele recebeu são legais. Agora, ele diz que eu usei um avião que não era dele e nem usei a quantidade que ele disse, que ele pagou uma dívida quando ele comprou o avião do proprietário anterior, disse que me deu isso porque era poupina, porque o Renato Duque mandou dar. O Renato Duque não confirma que mandou dar, mas eu fui condenado. Agora era 11 anos e 3 meses, eu acho, fui condenado acho que há 8 anos, 9 meses. Eu tenho que ser inocentado, esse é o típico, eu dou um exemplo desse, porque o outro é mais complexo da NGV, que o tempo aqui não permite. Como no Mensalão, eu fui condenado na Câmara por ser chefe do Mensalão. O Supremo me absolveu de formação de quadrilha, então, chefe da quadrilha, então eu não sou. O Roberto Jeff foi cassado porque não provou que existia o Mensalão, já é um absurdo. Se não existisse o Mensalão, não existe que acusar. Eu fui condenado no Supremo porque a literatura júdica permitia, a ministra disse, sem provas, ela disse. O outro disse que o ônus da prova cabia a mim. E o terceiro, pelo domínio do fato, que é uma teoria que não tem nada a ver com o Mensalão. É para criminoso de guerra, já condenado, para dirimir quem fica com a pena maior, quem fica com a pena menor. Quem tinha domínio e ficava com a pena, podia ser pena de morte. Por isso que a diferença era grave, o enforcamento, a prisão perpétua. Então, eu tenho que, evidentemente, lutar para provar minha inocência. Porque, a mim, eu cumpri a pena do Mensalão. Eu cumpri a pena do Mensalão todinha que a lei mandou, pela lei, e fui indutado pela lei. Estava cumprindo a pena, apesar de considerar uma injustiça, e a pior injustiça que tem é quando a justiça faz. Eu estava cumprindo um ano e nove meses, que é antecipação de pena ilegal. Por isso que eu estou solto. Porque o Supremo não decidiu que é obrigatório, impositivo a decisão de prender na segunda instante. Diz que é autorizativa, tem que fundamentar para prender. No meu caso, não estava fundamentado. Pois eu quero agradecer aqui a presença, a entrevista que o ministro José de Silva nos concede ao café com informação. Quero agradecer aqui a família Fonteles, Nazareno, Nereida, o meu querido Marcelino, que foi quem acertou aqui a entrevista com o José de Silva. E nós voltamos na próxima semana. Café com Informação Música Música Música